E aí O tempo tá passando pro nosso pessoal, agora é só a gente, um esquadrão inteiro só iria nos atrasar, liberte os prisioneiros Tá, então, essa é uma missão de resgate, a gente tem que ser muito disciplinado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro nos soldados aqui da direita, sempre com o overwatch aqui pra gente tomar cuidado aqui com o avanço Bom, a galera que tá assistindo aí, é muito importante o feedback também, falar se tá gostando da série, se quiser continuar Que eu traga mais dessa campanha, é só avisar, beleza? Hum, tá, esse cara tem 1.200 de vida, é muita coisa, cara Deixa eu ver, eu tenho 79%, então é uma chance boa Beleza Descontrole Então vou ligar o overwatch aqui Examinando agora Deixa eu ver, ela eu vou ter que fazer o mesmo, cara Nossa, o cara chegou aqui, hein? Puta, que pariu, um tiro, cara É, não vai dar certo não Tô recarregando Tudo pronto Eu tenho dois pontos de ação, tá Ahn Não, não tirei Pensei que ia tirar o overwatch daquele cara, mas não vou conseguir não Beleza Ah, droga Valeu pela ajuda Ah, ela tem dois pontos de ação, dá pra eu usar a camuflagem, ficar invisível e tentar me aproximar desse inimigo, acho que é a melhor jogada aqui Beleza Cara, agora com o Gabe eu vou ter que me esconder e recuperar minha vida Melhor recarregar Recarregando Vamos lá, a gente tem que ser bem estratégico agora Tá ótimo Então com ela eu consigo avançar 78% é uma chance muito boa Beleza Perfeito Ó, a habilidade dela de ficar invisível é muito boa, cara Eu vou fazer o seguinte, eu vou Eu não vou me afastar muito dela, não Vim pra cá, ligar o overwatch aqui Examinando agora Me prepara pro ataque Bom, não veio ninguém Não esqueça o temporizador, temos que resgatar todos logo Indo pra posição Entendido Desgate em menos de 10 turnos, é Então eu tenho que avançar Onde você está? Me prepara pro ataque Isso vai ser bom Batedor aqui A granada não chega lá, né? Deixa eu ver Chega, mas não vai pegar Não vai pegar todo mundo É O esquema é proteger a área aqui Área de matança definida Vamos ver como eles se saem Eles não aprendem Agora te peguei Bala de bril Beleza, mano? Como é que você está, cara? Tudo certo com você? Hora da estratégia É a hora da estratégia Então é a granadinha, mano Granadinha aqui, ó Vai matar dois, ó Boa Boa Usar a habilidade dele Recuperar um pouco de Não Habilidade nele Não nela Saco Bom, continua no Overwatch aí, então Então ela Vou ficar invisível E vou avançar Conseguiu Caralho É um casulo de tortura Nenhum grube Vai destruir um guiar hoje Eu prometo É hora de botar a mão na massa Boa 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 Só finalizar agora Cara, quando a gente Começa a aprender A usar as habilidades Do esquadrão Porque realmente Cada um tem Um papel fundamental Aqui na partida Realmente o jogo Fica mais interessante Eu não Eu não sei De onde vai vir Mais inimigos Então Inimigos na cola Batedor aqui Bom ter você de volta Soldado Pegue uma arma A batalha ainda Nos espera Ah, putz Pra subir ali Vai demorar Deixa eu ver Ok Vou com esse cara Vou tentar pegar o baú ali Entendido Aqui Armando uma área De matança Tô pronta pra eles Nossa Isso agitou as coisas Inimigos chegando É Eu não vou Eu não vou conseguir Pegar o baú agora Nossos guias Estão ficando sem tempo Bom Ele Eu vou criar Vou ficar de vigia aqui Examinando agora Ela ainda falta Três turnos Pra granada E ele Ele tem granada Ele tem Deixa eu ver Se ele consegue jogar Consegue hein Eu vou fazer o seguinte Vou usar a granada dele Vai ter que ser o jeito Granada de fragmentação Boa 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 Bom Agora você vai voltar Que eu quero que você pegue Esse baú aqui Irmão Ordem Ordem Você vai ficar de vigia Tem muito o que fazer não Boa Ah tem uma escada aqui Não sabia não Entendi Fala Paulo Beleza mano Tá curtindo hein Gear Static Cara eu tô gostando demais Do jogo mano Tá muito legal Muito gostosinho Fiquei fora da cobertura Bosta E eu não recarreguei Já me sinto mais seguro Eu não Realmente Eu não fiz a melhor jogada Com você Eu vou ter que finalizar Com ela Entendi Vamos partir pra cima Boa 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 E aí e mudando de posição e o movimento e o agente se apressa os dias morre anda eu sei amigo eu sei oi meu anjo eu não falei amor eu sei eu falei eu sei eu sei só eu sei eu sei não meu anjo está louco tá gravando aqui tá gravando qualquer coisa qualquer coisa a gente pega o flashback aqui eu tenho amor a minha vida eu tô pensando que é o coron e e e e e e e os caras já partiram para uma jogada mais defensiva eles estão em overwatch aqui então deixa eu ver se ela consegue jogar granada consegue mas não mata não é o suficiente para matar é esse cara tá longe também mas eu acho que é a melhor jogada eu fazer isso porque o que acontece eu tiro pelo menos o eu acho que eu tiro o estado do overwatch dele vai explodir ótimo sim e aí ele consegue finalizar ó setenta e trinta e seis caramba é não aí não dá deixa eu ver o outro outro cara para onde ele consegue conseguiu 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 opa noventa e um e fique aí É ela Ela não vai conseguir avançar muito não Mas Eu vou usar a camuflagem Vou usar e abusar dessa habilidade dela Muito boa E aí eu me aproximo dele e finalizo Ele tem 3 pontos de ação É muito bom isso Beleza, não tem problema Não tem problema Ah, quase o Gable cai Quase Pessoal, é tudo ou nada Ou agimos agora Ou eles morrem Cara, tá difícil essa partida, hein, mano Sem piedade Boa, boa Grupo exterminado Entendi Segundo o casulo ao alcance Iniciando o resgate Quatro pontos de ação Dá pra vir pra cá E finalizar o cara ali ainda Ótimo Boa, Dias Caramba Conseguimos Alguém chamou um médico Bom, esses inimigos eu acho que É, eu ia falar que tava tranquilo de passar Mas é muito Muito inimigo agora É, cara Agora Partindo Pode deixar Agora a questão é sobrevivência, mano Só isso que eu preciso Bom Vamos pegar a mala aqui Já aproveita E nem é meu aniversário Que falha Nem é meu aniversário Ai, caramba Será que eu recuo Ou acho que eu vou vir pra cá Só ganhar uma cobertura melhor Área de matança definida Te prepara pro ataque Quase Beleza Recarrega Mais um tiro Menos um Cara Tá tenso esse jogo, mano Vamos lá Tentar sobreviver aqui Puta, que pariu Acabei com você Mais um pontinho de ação Será que você consegue mais um tiro bom? 100% Caramba Esquadrão da morte, porra Esquadrão da morte, porra Falta um só, cara Eu preciso recarregar É, Dias Agora Falta você pra finalizar isso aqui Beleza Boa Porra, um turno pra limpar o campo, cara Vamos lá Vamos lá Agora é sair correndo pra Tô vendo o alvo Eles não vão se safar de mim Vamos nessa Pô, achei que essa missão ia ser Mais complicada, né? Bem que falar isso agora Corre risco de virar A partida, né? Então não vamos Cantar a vitória antes, não Preparando um perímetro Ainda não É Foi cantar a vitória Olha lá Dois de 1200 de vida Muita coisa Olha lá É hora de De começar a usar as granadas Nossa Quanto inimigo, cara Caralho Vamos fazer rolar Eu tô ouvindo Ficando sem munição Um tiro sobrando É, cara Mudando de posição Oi, eu coloquei o Dias, cara Que o cara tem menos vida agora Pra fazer essa jogada Pronto Eu acho que é aí que eu Fiz o erro Preparando um perímetro É, eu vou defender ela, cara Porque tem dois Nas costas dela Pode deixar Tá, vamos lá Ele ainda tem um Uma ação Melhor recarregar Pro próximo torno Complicado aqui, hein, Paulo Fala aí, Dibrio Difícil agora, hein? Olha lá, o outro Tá dando a volta aqui Pra funkear Foi por pouco Nossa, quase, hein Vamos fazer rolar É Boa Boa Cara, tem dois aqui Eu acho que o O Dias consegue finalizar Esse cara Ela consegue fazer Uma armadilha com ele Batedor apostos Não, eu vou inverter A jogada Com ela Eu consigo me aproximar Até onde? Até aqui, ó Eu vou finalizar Esse cara Sendo bem agressivo Bem agressivo mesmo Bom, ainda falta um Então, pra isso Vem pra cá Faz a vigília Pode deixar Ordens Ele é a mesma coisa Só que Vigiando o outro lado Vigia apostos Também acho Também acho, Paulo A agressividade é o que ganha o jogo, mano Batedor apostos Batedor apostos Recarregando Pronto, já era Atirando granada de fragmentação Gostei de ver Também gostei Vamos lá Ok Finalizar esse cara logo Essa dublagem salva o jogo, cara Vem, amigo Só falta você, mano Pra ir embora Suporte pronto Cuidado Aí vem eles Vamos dar um pau neles Bom, a boa notícia É que estão seguros Uma notícia Vocês são o que restou Do Eco 5 Vamos A gente tem uma grande missão Pela frente E muita ajuda Pra encontrar E aí, Thaleson Beleza, mano? Cara É verdade, mano Essa dublagem Tá sensacional, cara Tá sensacional, cara